Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Que é tudo o que eu faço Existe o porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você E em tudo o que eu faço E em tudo o que eu faço Existe o porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Pra saber o quê E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer E ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você E aí E aí E aí